A Crônica do Rock, de Carlos Eitor Cone A história sobre Regina Selle e seu pai A menina encomenda o CD do U2 e seu pai é acordado cedinho para apagar o CD De início o pai não gosta, mas depois ele vai cedendo Pois lembra-se que na infância seu pai era obrigado a aceitar que o filho gostava de samba E então vai para a sala ouvir rock com a sua filha A CIDADE NO BRASIL